Fica a eleições 2024. Eleições 2024. Arapuã e Bandi. Nossa escolha é você. Comigo, nosso querido Cacá. Como é que você vai, Cacá? Tudo bem com você, Cacá? Você tá feliz da vida, tá mais sorridente. Feliz, fui dormir feliz ontem. Eu tô vendo. Com o nosso Flamengo classificado, né, para as quartas de final. Não tinha páreo pro Flamengo, não. Não tinha páreo pro Flamengo. Bom dia, meu amigo. Bom dia, Bruno Pereira. Bom dia aos amigos que acompanham o Tribuna Livre. Vamos começar falando de dados da Justiça Eleitoral. Fiz um levantamento agora, por volta das 5 da manhã de hoje, e eu vi que até agora, pelo menos até as 5 da manhã de hoje, 2.750 candidatos a prefeito, vice-vereador estão registrados junto à Justiça Eleitoral para concorrer nas eleições deste ano. Esse dado está no Divulga Candicontas, é o sistema do Tribunal Superior Eleitoral que armazena as informações sobre todas as candidaturas. Foram registrados em toda a Paraíba 164 candidatos a prefeito, 164 a vice e 2.422 candidatos a vereador em 132 dos 223 municípios. Lembrando que o prazo de registro de candidatura termina agora no próximo dia 15 de agosto. Bom, a gente agora vai para a Assembleia Legislativa, Bruno, porque lá os deputados decidiram reduzir o número de sessões ordinárias na casa durante o período eleitoral. A gente adiantou aqui essa discussão com relação a esse assunto. E aí como é que ficou decidido? Os deputados vão participar de apenas duas sessões a cada 15 dias. Como é que vai funcionar na prática? Uma semana sem sessão e a semana seguinte duas sessões. Uma na terça, na outra e a outra na quarta-feira. Somando aí, como eu falei, duas sessões a cada 15 dias. Os deputados estaduais alegam que precisam estar nos municípios durante a campanha eleitoral para ouvir as sugestões, as críticas e também pedir em votos para os seus correligionários, parentes e para as suas próprias campanhas também. Afinal de contas, aqui na Paraíba, dos 36 deputados estaduais, cinco disputam prefeituras este ano. Luciano Cartacho, do PT, em João Pessoa. Inácio Falcão, do PC, do Bem Campina Grande. Valber Virgulino, do PL, em Cabedelo. Eduardo Brito, do Solidariedade, em Mamanguape. E Chico Mendes, do PSB, em Cajazeiras. Conseguiram aí, Bruno Pereira, como a gente antecipou aqui no Tribuna Livre semana passada, aquela folga de uma semana sem sessão e a outra semana, duas sessões. É preciso fazer uma observação. O poder legislativo não pode parar. A produção legislativa não pode parar. Os deputados são pagos e bem pagos para isso. Com toda a estrutura que as pessoas nem imaginam. É o primeiro ponto. E, em contrapartida, não pode também fazer com que a Assembleia se torne um palanque político para as eleições deste ano. Inclusive, essa é a grande preocupação. Porque cada deputado ali tem um... Você tem cinco candidatos a prefeito aqui em toda Paraíba, os deputados que você citou. E cada deputado daquele tem um representante de uma cidade. Aí vai lá, pega, faz o uso da estrutura, usa a tribuna da Assembleia, usa a TV Assembleia, a estrutura de comunicação da Assembleia, muitas vezes, para desequilibrar o pleito em favor de um candidato em um município que realmente deve ter esse cuidado e essa cautela. É uma linha muito tênue, né, Bruno? É uma linha muito tênue. Bom, agora a gente vai para Santa Rita. A executiva nacional do PL definiu a nova composição do diretório municipal lá na cidade dos Canaviais. A mudança ocorre porque a antiga direção insistiu em formar a aliança com o candidato Nilvan Ferreira, do Republicanos, contrariando a orientação do partido que proíbe coligações com legendas de esquerda. A exemplo do PSB do governador João Azevedo, que apoia o radialista. Agora, o PL passa a ser comandado no município por Tiago Costa Meireles, que tem a missão de anular os atos praticados na convenção partidária realizada no fim de julho. Com a mudança do diretório, a tendência é que o PL não apoie nenhum candidato a prefeito em Santa Rita, ficando apenas na disputa por vagas na Câmara Municipal. Agora, Bruno Pereira, é hoje. É hoje? É hoje! É hoje! É hoje! É daqui a pouco! É hoje! É mais tarde! É hoje que eu só chego amanhã, como diria Mazan. Literalmente! Hoje acontece o primeiro debate entre os candidatos à prefeitura de João Pessoa. TV Arapuã, pioneira, e durante o evento vai ser dada a largada na corrida eleitoral. Afinal de contas, a campanha só começa com um bom debate, e esse bom debate é na TV Arapuã. Quem tem as informações é o Washington Luiz. Eleições 2024. Arapuã e Bandi. Nossa escolha é você! Estamos a pouco mais de 24 horas de um dos grandes feitos do ano de 2024, que é exatamente o começo das eleições, as propostas que os candidatos devem trazer para a capital paraibana. Quatro irão se enfrentar nesta quinta-feira à noite, a partir das 10 da noite, num debate frente a frente com você, eleitor, através de toda a plataforma do sistema Arapuã de comunicação. Todo telespectador terá, sim, a oportunidade de ouvir as propostas de todos os candidatos. O município de João Pessoa será, de certa forma, contemplado com esse debate, através de todos os veículos de comunicação do sistema Arapuã, TV, rádios, plataformas digitais. Então, como de costume, o sistema Arapuã sempre faz, via de regra, o primeiro debate. E, dessa vez, também será da mesma maneira, a gente vai estar fazendo o primeiro debate. Já estamos aqui fazendo os preparativos todos no Teatro do Sesc, aqui no centro da cidade, onde a gente vai poder receber todos os candidatos para poder, realmente, apresentar suas propostas. Na realidade, é a festa da democracia, onde o povo escolhe, realmente, o seu representante. E o município, na realidade, é a eleição municipal, na realidade, é a eleição mais importante, né? Porque quem cuida do município é, realmente, o gestor, que é o prefeito. Então, é aquele que tem mais atenção ao povo de sua cidade. Então, a gente trata isso com muito carinho, muita atenção, para que a gente consiga comunicar e os participantes aqui do debate levar suas mensagens, suas propostas, seu plano de governo, como eles pensam em fazer a sua gestão. Então, esse será, realmente, o marco inicial, que, na realidade, é um marco temporal, onde é dada a largada das eleições. E o sistema Arapuã avança com esse projeto. E a gente tem certeza absoluta que a gente está entregando uma programação de qualidade. Agora, são mais, são dezenas e dezenas de profissionais qualificados, você acompanhando de perto toda a montagem, para tudo ficar dentro de um padrão que o sistema Arapuã de comunicação tem dado nos últimos anos em cobertura de eleições, né? É, exato. O sistema Arapuã tem um padrão de exigência muito forte na sua qualidade técnica, de transmissão, tem uma equipe fantástica, uma equipe aí gigantesca, cobrindo todo o estado da Paraíba. São mais de 14 canais repetidores da TV Arapuã, fora as emissoras de rádio, que vão estar contemplando aí, de forma simultânea, todo esse projeto que abarca as eleições, né, do projeto de eleições de 2024. E o sistema Arapuã sai na vanguarda, porque a gente procura fazer investimento não só em pessoas, mas também na parte técnica também. É só esperar a hora certa. É só esperar a hora certa e apertar o confirma. E a hora do debate, a hora certa, 10h15 da noite, aqui na TV Arapuã, Bande, mediação do nosso colega Luiz Torres, com transmissão por todas as plataformas digitais do sistema Arapuã, e também nas rádios do sistema Arapuã. Arapuã FM, João Pessoa, 95.3, Arapuã FM, em todo o estado da Paraíba. E na Band News FM, João Pessoa, Bruno, 101.1, a cobertura do debate, o debate começa mais cedo. A partir das 9h30 da noite, Sabrina Barbosa e eu vamos estar lá no Teatro do Sesc, fazendo exatamente o esquenta, conversando com os candidatos, recepcionando os candidatos, os convidados que vão estar também participando do debate na plateia, uma cobertura completa que o sistema Arapuã está preparando. Então, hoje, 10h15 da noite, é o primeiro debate, é o debate que vai dar o start na campanha eleitoral municipal em João Pessoa, aqui na tela da TV Arapuã Band. Um abraço, boa sorte. Um abraço, Bruno. 9h25, Tô na Band News FM, 101.1, Sabrina Barbosa e eu, quanto com a audiência de todo mundo. Até amanhã. Intervalo comercial, volto já! Até amanhã. Até amanhã.